Não desliga o quadriciclo não, já entra água no escape, donado Vai, liga o quadriciclo Ai, papai Perdi o GPS Na trilha, caiu aqui, partiu Vai, chama 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 Chama, chama Fala, rapaziada, pronunciando na turma do quadriciclo Hoje é dia de trilha novamente Um, dois, três, quatro BFzinho Agora o BF também sempre trocando a gente aqui na trilha Se liga aí, trilha técnica aqui em Caruaru Davi, Davi tem quantos anos? Quatro anos, olha, Davi com quatro aninhos Já tá aqui no meio da trilha junto com a turma do quadriciclo Então, tomando quadriciclo pra todas as idades Obviamente com muita segurança, com capacete Com o pai dele aqui, ó Tá aqui com o responsável, né? Então, tamo junto, misturado Vem com a gente que a partir de agora o pau quebra, papai Chama na pressão Cuida que tá começando, papai Vamo-se embora Vamo-se embora Vamo-se embora Vamo-se embora Só presta assim Só presta assim, papai É pau É cacete Já tem gente sofrendo Catuca Bota Bota A reduzida A L E o bloqueio Vai Então, vai, vai Vai Vai, vai Vai Esse bloqueio é diferente, papai Vai, viu Bora, cuida Cuida Ai, papai Vamo lá de mil Vou botar até o pneu da esquerda em cima Viva esse regão aí Aham Vamo lá É de boa Passa na maciota Passa na maciota Passa na maciota Passa na maciota Passa na rapaz Enganchada Trecho técnico Liga o bloqueio, liga o bloqueio No meio da maciota No meio da mata, mami Com o tranchinho todo molhado Top de verdade Tama Ai, papai Ai, papai Rio Ai Senta a pressão? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo passar ali E ai E ai Chega batendo? Ae Show de bola Vamo nessa Cresceu top hein E toca aqui que é espinho Isso aqui pegar no tempo do cara Sai do espinho ali Agora vamo nessa Pó subidão Vale Descendo aqui o freio motor Que maravilha Ó Chega segura Freiozão motor aí Deram Ó Tira a mão do acelerador E o bicho amarra mesmo Impressionante Chegou o 4x4 que a gente não conhece Ai, papai Ai, papai Chama Ai, papai É a chama, papai Juma de 45 Vem de 520 Ó, se amostrando No 4x2, é Vem Cristiano No 4x2, ó Vem Cristiano Cristiano em sua categoria Tá fácil, tá fácil Tá fácil Vem de ronda Aroia de seu filho de 4 anos de idade, meu amigo Vem Seita Vai, chama Bora Bota a marcha Bota a marcha Aêêêêê. Vem Michele Vem chama Vai bota a marcha Bota a marcha Bota a marcha Vai, mais Eita! Todo mundo passou e tu ficou véi! Tu não tem vergonha não é? Tu não tem vergonha não é? Não desliga o quadriciclo não, vai entrar no escape, donado! Vai! Liga o quadriciclo! Vai véi! Liga! Vai da ré! Liga o quadriciclo! Vai porra! Vai véi! Dá ré aí! Vai! Acelera! Acelera! Oxi! Vai-te embora macho! Vai! Vai! Vai mara! Dá ré véi! Ei pai! Ei pai! Pra cá agora pai! Vai Manoel! Pra cá! Vai passar a gatinha! Vai! 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 Coisa linda! É bruxo meu amor! O sistema aqui é bruxo! Olha pra isso! Vai! 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 Cristiano agora no mil! Chama! Ave Mariaia! Pensa que tava no 625! É devagar! É devagar! Bora! A pressão já! A pressão já! Vai! 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 É ok! Não tá vindo da minha paixão! É bom demais! Hahahaha! É bom da pôr! Hahahaha! 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 Tu ganhou a primeira puxada ali! Hahahaha! 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 Que doido aí! Chama! Chama! Chama na pressão! É pau! É pau! Pai! Vai ao canal do Brasil! Arrasta pra cima! Vem pra cá! Vem ver o que é bom na vida! Tá aqui! Chama o Major! Vai! Chegamos aqui na cidade de Bezerros! Uma recepção muito boa! O pessoal já reunido! A gente chegou de surpresa! Gosto de agradecer aqui ao dono pela recepção calorosa! Churrasquinho! Como é? Vá para o tomate! Vá para o tomate! Aí tá certo! Ó! Tomate! Tomate! Recepção aqui calorosa! Um churrasquinho agora! A gente chegou aqui de supertão! Né? E foi muito bem recebido! Para que eu tava esperando! É melhor! Muito obrigado aí! Então paramos aqui! Um pouquinho depois! Pauta em novo nas máquinas, meu amigo! Turma do Quadriciclo, maior canal do Brasil! Vem com a gente que é pau papai! Chama na pressão! Bora! Bora! Marra aí olha o pai Edinho! Bagunçando! Perdi o GPS na trilha! Caiu aqui ó! Partiu! Voltei mais de 4km! Eu tinha me lembrado de alguma coisa caindo quando eu olhei para trás, mas não percebi! Lá na frente eu percebi! E tá aqui ó! O maior canal do mundo! Na tranquilidade! Meu Deus é maravilhoso! Meu equipamento de trilha! Tá aqui ó! Deus é maravilhoso! Muito obrigado meu Deus! Vim com calma! Com cautela! Todo mundo ficou lá esperando né! Todo mundo já tinha adiantado! Só dois! Três né velho! Quatro! Sei lá! Tavam lá! Aí eu vim! Achar! Graças a Deus! Obrigado senhor! Isso aqui é meu parceiro inseparável de trilha! Meu GPS! Obrigado senhor! Show! Aqui ó! Aqui ó! O GPS tava aqui! Mas meu Deus é maravilhoso! Meu equipamento de trilha! Me deu calma e sabedoria para poder achar! Mais de quatro quilômetros de trilha! Pra trás! Vamos embora! Ainda! Estamos aqui em Namorichico... Que bizarro! Estamos longe! Provavelmente nós vamos chegar na noite! Já começa a ficar a noite Vamos passando aí Vamos embora A pontezinha top aí Sensacional Olha Lipojuca Água cai aqui Aqui é show Já começa a ficar a noite A trilha é muito top A gente está esperando o pessoal chegar Achei bacana Isso aqui para mostrar para vocês Está completamente escuro Se eu desligar o farol Está tudo escuro Então ligou aqui Uma coisa interessante Aqui na mão esquerda Não dá para ver minha mão Mas você vê aqui os controles Tudo iluminado Então você consegue saber O que fazer aqui Tanto na mão esquerda Com ignição Com farol e alerta Quanto aqui no 4x4 Lá direito Então muito bom Show de bola isso aqui E aí meus amigos Quartilhéreo Chegamos ao fim aqui da trilha Caruaru A gente foi até Piserros Andou para caramba Foram mais de 100 km de trilha Então gostaria de agradecer aqui Todo pessoal Estava aqui comigo Topado aqui Aqui o mascote Davi 4 anos de idade Whereas Gostou da trilha? Ae Show de bola Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Mais um vídeo De teste Do C-Force Mil cilindradas Como vocês viram aí Deu um show Está recheado De capacete E é papai, chama na pressão, turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil.